Olá Marina, muito boa noite, viemos novamente trazendo informações do esporte pra você aqui no seu Boa Noite Cidade. Vamos começar falando do Internacional que jogou ontem e olha só, o Inter tropeçou na noite da quarta-feira e agora vê a liderança do Brasileirão ameaçada, a derrota por 2x1 para o esporte, acendeu aí um alerta para a equipe colorada que poderia ter aberto 4 pontos de diferença do segundo colocado que é o Flamengo, mas agora fica a apenas 1 ponto de diferença. Após a partida, o técnico Abel Braga foi sincero e considerou a noite como péssima, resumiu os dois gols feitos pelo Leão como erros graves da equipe colorada. É o Internacional que tem o seu próximo confronto aí contra o Vasco, domingo lá no estádio São Januário, às 16h, né, e você pode acompanhar aí pelos canais de esporte. O horário que foi mudado aí, né, impedido da emissora Rede Globo, né. E também falando do Grêmio, desde que Pedro Jeromel lesionou o tornozelo esquerdo e o departamento médico gremista constatou que o zagueiro não retornaria para essa temporada, o técnico Renato Portaluppi busca um substituto para dividir a zaga com o Kahneman, né. E para o próximo domingo, dia 14, no confronto contra o São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileirão, a dúvida não será diferente. Nos últimos jogos, o mais escolhido pelo técnico foi o jovem Rodrigues. No entanto, a escolha divide opiniões, já que as demais opções de zagueiros são mais experientes, como Paulo Miranda, que tem 32 anos, e David Braz, com 33. Contra o Flamengo e contra o Santos, uma derrota e um empate, e respectivamente, o zagueiro de 23 anos foi o titular. Já os outros dois foram titulares no empate com o Curitiba e na vitória diante do Botafogo na última segunda-feira, dia 8. Com o Kahneman de volta aos treinamentos após um desconforto muscular, resta saber agora quem será o seu parceiro de defesa no duelo contra o São Paulo. A gente vai ficando por aqui, a gente promete voltar amanhã com todas as informações atualizadas aí do spot pra você. Tenham todos uma ótima noite.